Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, e coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem. São 8 horas e 25 minutos, nós voltamos a transmitir ao vivo as atividades aqui da Assembleia, diretamente do plenário, com a reunião especial em homenagem ao centenário de nascimento do educador Paulo Freire, que se vivo estivesse, completaria 100 anos de idade nesse domingo. A reunião desta noite foi requerida pelos deputados Cristiano Silveira e Beatriz Serqueira. Neste momento está sendo formada a Mesa da Solenidade. Vamos acompanhar. O requerimento que deu origem a essa homenagem, que conduzirá até a Mesa de Honra, o coordenador da Escola Agrícola Paulo Freire, Sr. Gilmar de Souza Oliveira. Aplausos Aplausos Além dos deputados Cristiano Silveira e Beatriz Serqueira, ainda Marquinhos Lemos, são coautores dessa reunião. Segundo o presidente da Assembleia, deputado Dr. Jean Freire, que participa pelo Zoom, deputado André Quintão, deputado Betão, deputada Leninha, que também participa pelo Zoom, deputado Ulisses Gomes, também pelo Zoom, e deputado Virgílio Guimarães. Senhoras e senhores, convidamos a todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, Senhoras e senhores, A CIDADE NO BRASIL 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 Assistiremos agora a um vídeo sobre o centenário de Paulo Freire e em seguida o depoimento da educadora viúva de Paulo Freire, Nita Freire. A CIDADE NO BRASIL 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 estão prestigiando o meu marido Paulo Freire nesse tributo que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais está convocando. Quero dizer a vocês que eu não estou com todos e todas o que coincide com a mesma hora dos festejos nacionais em homenagem a Paulo. Paulo foi esse homem tão dedicado à causa nacional que o número de eventos e de lives e de tantas coisas em sua homenagem e agradecimento por essa pegada que ele nos deixou que fica difícil agora eu arranjar tempo para agradecer pessoalmente aos deputados do PT que convocaram essa reunião e são a Beatriz, Cerqueira e Cristiano Silveira, ambos do PT. Quero agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patros por ter convocado e estar endossando essa festividade em honra do meu marido. Quero dizer mais uma vez da minha gratidão a todos vocês e que jamais esquecerei esse dia com tanta gente pensando nele, desejando a maior felicidade para o seu legado, já que não podemos mais desejar felicidade a ele próprio. Paulo se foi, mas sua herança benéfica, sua herança intelectual, sua herança de honradez, sua herança de dedicação e dignificação do outro e da outra estão presentes em nós e cada dia que vivemos no Brasil. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, de marchas, marchas dos que não têm escola, marchas dos reprovados, marchas dos que querem amar e não podem, marchas dos que se recusam a uma obediência servil, marchas dos que se rebelam, marchas dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que, afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. A educadora precisa estar muito clara do ponto de vista político de qual é a sua vocação, qual é o seu gosto, qual é o seu sonho, qual é o tipo de sociedade que um de nós, como professor, pensa? Qual é a minha utopia? Quer dizer, o que eu quero é uma sociedade brasileira menos injusta, menos feia, menos malvada, mais democrática, mais aberta, menos elitista, mais popular. É isso que eu estou querendo. Se é isso que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. O que eu estou querendo, eu não posso ser um autoritário. Com a palavra, a deputada Beatriz Cerqueira, coautora do requerimento que deu origem a essa homenagem. Boa noite. Boa noite, gente. Não fosse a pandemia, eu não tenho dúvida de que esse plenário seria pequeno para homenagear o nosso mestre Paulo Freire. Me permitam, antes, cumprimentar o nosso deputado Cristiano Silveira, coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem, que aqui representa o presidente Agostinho Patrus, mas me permitam dizer que transformar esta homenagem num ato coletivo foi iniciativa do nosso deputado e presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. E coletividade é exatamente a maior expressão de Paulo Freire. Então, agradeço, Cristiano, por ter transformado esse processo, um processo tão coletivo. E hoje, em função exatamente dessa coletividade, eu falarei em nome do deputado Cristiano Siveira, da deputada Leninha, deputado André Quintão, deputado Virgílio Guimarães, deputado Betão, deputado Ulisses Gomes, Marquinhos Lemos, aqui um cumprimento, que está aqui conosco, deputado Jean Freire, que está conosco virtualmente, e também por mim. São nove parlamentares que prestam a sua homenagem neste centenário. Me permitam também cumprimentar o coordenador da Escola Família Agrícola, Paulo Freire, Gilmar de Souza, que está aqui. E, junto comigo, quero explicar a ideia do cortejo. Seria muito estranho nós entrarmos sozinhos para homenagear um educador que nos ensinou que é pela coletividade que a gente transforma a nossa realidade. Por isso, eu convidei as lideranças, entidades sindicais, movimentos populares, juventude, para que nós fizéssemos essa entrada de forma coletiva. Deputado Marquinhos Lemos, a quem eu já cumprimentei, que é coautor do requerimento, que deu origem a essa homenagem, cumprimentar a vereadora Macaé Evaristo. Quase foi paritária essa mesa, não é, Macaé? Mas a gente persiste, persiste na paridade, nos 60%, 70%, 80%, 90%. Mas, ao cumprimentá-la, parabenizá-la pelo trabalho na Câmara Municipal de Belo Horizonte, pelo trabalho de todo o Partido dos Trabalhadores lá, e me permita também, nós temos vários colegas aqui que estão nos legislativos municipais, então também me permita cumprimentar a vereadora de Turmalina Júnior Cine, a quem também agradeço a presença aqui conosco, o José Adalto, que é vereador em Itamarandiba, que está aqui conosco, e o Robson dos Santos, que é o vice-prefeito de Acaiaca, que também está aqui conosco, entre tantas lideranças. Cumprimentar a CUT, através do nosso presidente, Jairo Nogueira, e, através dele, eu quero cumprimentar, então, todas as lideranças e todos os movimentos. Mas me permitam cumprimentar, em especial, o Sindicato da Educação, que faz no seu dia a dia exatamente essa tarefa freiriana. Então, quero, em nome de toda a categoria, cumprimentar o Sindicute e parabenizá-lo pelo importante trabalho que representa, através da coordenadora-geral do Sindicute, que está aqui conosco, Denise de Paula Romano. Confesso para vocês que, embora nós participamos de muitas assembleias, de muitas plenárias, de muitos congressos, como é a vida própria de quem faz a luta sindical e de quem faz a luta na sala de aula, confesso para vocês que dizer sobre Paulo Freire, nessa homenagem desse centenário, é uma grande responsabilidade. Então, eu tomei a liberdade de pedir ajuda a algumas pessoas para que pudessem traduzir, de forma coletiva, o que significa a celebração do centenário de Paulo Freire para a gente. A primeira pessoa para quem eu pedi a ajuda foi para o presidente Lula, para que ele pudesse contribuir exatamente no pensamento da importância do Paulo Freire para a gente. O presidente Lula disse o seguinte, Paulo Freire é um personagem sem precedentes. Dizem que a cada século nasce um gênio em uma nação. Não sei se nascerão mais, mas Paulo Freire é o nosso. Eu tive o prazer e a honra de conviver com ele e comemorar seu centenário é comemorar sua história e seu legado. Eu também pedi ajuda a quem tem grande referência, Frei Beto. Para o Frei Beto ver a história pela ótica dos oprimidos e torná-los protagonistas das mudanças na sociedade. Ainda segundo o Frei Beto, Paulo Freire nos ensinou não só a falar em linguagem popular, plástica, não academicamente conceitual, mas também a aprender com o povo. Ensinou o povo a resgatar a sua autoestima. Também pedi ajuda a Bell Hooks para que ela pudesse nos dizer da importância de Paulo Freire. E ela nos diz o seguinte, a ênfase na educação como necessária para a libertação, que os negros afirmavam na época da escravidão e depois, durante a reconstrução, informava a nossa vida. E, por isso, a ênfase de Freire na educação como prática da liberdade fez sentido imediatamente para mim. Consciente desde a infância da necessidade da alfabetização, levei comigo para a universidade a lembrança de ler para as pessoas, de escrever para as pessoas. Levei comigo as lembranças de professoras negras no sistema escolar segregado, que tinham sido pedagogas críticas e tinham nos proporcionado paradigmas libertadores. Através dessas pessoas, a quem eu pedi ajuda, eu trago um pouco do Paulo Freire. Mas eu também pedi ajuda a hoje deputada federal, Luísa Erundina, que foi autora do projeto de lei que, aprovado, transformou o nosso mestre Paulo Freire em patrono da educação. Segundo ela, que justificava, quando, na apresentação do projeto, a pedagogia da libertação se contrapunha à pedagogia da dominação. Paulo Freire pregava a necessidade do diálogo entre mestres e alunos e que o processo educativo devia partir da realidade da vida cotidiana das pessoas. Assim, uma das primeiras medidas adotadas por Paulo Freire foi abolir as cartilhas padronizadas e firmar o conceito das palavras geradoras. A experiência clássica foi a alfabetização dos hosperários que construíam Brasília nos anos de 1960. Apresentava-se a palavra geradora tijolo. Depois, separavam-se as sílabas. Ti-jo-lo. Em seguida, mostravam-se as famílias fonêmicas. E, a partir daí, os alunos deveriam formar palavras com as novas sílabas. Eu me pergunto muitas vezes por que que hoje tanta gente tem medo do Paulo Freire. Porque a gente não ataca aquilo que a gente teme. Então, tantos ataques, tantas mentiras em relação a este homem, a gente sempre se pergunta, deputado Cristiano Silveira, por que tanto medo? E por que que tentam sempre desconstruir quem foi Paulo Freire? Aí eu quero, nesse momento que nós estamos, numa atividade institucional da Assembleia Legislativa, e, portanto, um ato importantíssimo de celebração e do seu reconhecimento, a todos que nos acompanham em todas as redes da nossa Assembleia Legislativa, lembrar de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de um homem que é o brasileiro mais homenageado. A Paulo Freire foi outorgado o título de honoris causa por 29 universidades da Europa e da América e centenas de outras menções e prêmios. Por seus trabalhos na área educacional, recebeu, entre outros, os prêmios Rei Balduino para o Desenvolvimento na Bélgica, Unesco da Educação para a Paz, prêmio Andrés Belo, da Organização dos Estados Americanos, como educador dos continentes. No dia 10 de abril, lançou o seu último livro, que foi A Pedagogia da Autonomia. Ainda para falar da trajetória do mestre Paulo Freire, no último dia 19 de setembro, ontem, foi inaugurada em Buenos Aires a escultura do perfil de Paulo Freire, em homenagem aos seus 100 anos de nascimento do patrono da educação brasileira. Ainda falando de Paulo Freire, ele se tornou, em 1969, professor visitante da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. No ano seguinte, mudou-se para a Suíça para exercer a função de consultor educacional do Conselho Mundial das Igrejas. Ele foi assessor do Ministério de Educação de países como Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Em 2016, o projeto americano listou os 100 títulos mais citados nas emendas de programas dos estudos de universidades dos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia. Pedagogia do Oprimido é o único livro brasileiro na lista e o segundo do campo da educação com 1.021 citações. E foi reconhecido o nosso patrono da educação brasileira, conforme a Lei 12.612, de 13 de abril de 2012. Esse é o nosso Paulo Freire, tão temido por quem defende o autoritarismo, por quem quer eliminar quem pensa diferente, tão temido por aqueles que não querem que as pessoas pensem, tão temido por quem não quer que as nossas crianças e adolescentes se vejam como sujeitos no processo de aprendizagem, tão temido por quem não quer que as professoras, as auxiliares de serviço, as assistentes técnicas, se vejam como sujeitos no processo de ensino-aprendizagem. A quem não quer pensamento crítico, de fato, ele é muito temido. E eu quero finalizar com uma homenagem que Frei Beto fez quando... da passagem do mestre Paulo Freire, quando ele nos deixou. Porque várias vezes, deputado Cristiano Silveira, deputado Marquinhos Lemos, todos que estão conosco, várias vezes eu subi a essa tribuna para dizer daquilo que é básico, de que só faz sentido a gente estar numa sala de aula a partir da realidade do aluno. Nada que não parta da vida concreta do aluno, da aluna e da sua comunidade escolar faz sentido. É simplesmente isso. E como que isso hoje, Jairo, faz com que tanta gente tenha medo do simples fato, eu como professora alfabetizadora, assim como a Denise, professora alfabetizadora, entrarmos na sala de aula e não alfabetizarmos pela cartilha. Porque eu nunca alfabetizei pela cartilha. Alfabetizar pela realidade dessa criança. E a partir dessa realidade e do processo de alfabetização, ela vai compreendendo o seu lugar no mundo. Me pergunto, quem não quer que a criança compreenda o seu lugar no mundo? Quem não quer que jovens, adultos, ao serem alfabetizados por um erro histórico do sistema brasileiro, que não oportunizou a idade no tempo correto, quem não quer que esses jovens e adultos conheçam, estudem a partir da sua realidade, da exploração que vivem, das dificuldades do emprego, de receber o seu salário. É esse o medo que causa Paulo Freire. Eu quero finalizar, antes de fazer a leitura daquilo que eu considero a forma mais didática da compreensão do que é o Paulo Freire no nosso dia a dia, eu quero lembrar que o mestre Paulo Freire é cidadão honorário de Minas Gerais. Nós aprovamos, em 2019, pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais, assim como tantas outras cidadanias foram aprovadas aqui no Estado. E aguardamos que o governador Romeu Zema trate essa decisão da Assembleia como tratou todas que vieram antes e que vieram depois dele. E que promova, assim como as que foram votadas antes e assim como as que foram votadas depois da votação da Assembleia Legislativa concedendo cidadania pós-mortem ao mestre Paulo Freire, proceda à entrega dessa cidadania honorária. Porque a gente tem que respeitar a decisão popular. E ela foi feita pela votação aqui na Assembleia Legislativa em 2019. Então, aguardamos com ansiedade e com a esperança de que será cumprida a votação da Assembleia, que possamos fazer uma nova reunião especial para entregar a cidadania honorária pós-mortem ao mestre Paulo Freire, através dos seus representantes. Eu vou finalizar, então, com o texto do Frei Beto. Eu pedi ajuda para muita gente, porque eu acho que esse processo de celebrar Paulo Freire era de todos nós. E é um processo da memória coletiva contra o apagamento. É um processo de a gente reconhecer aqueles que são importantes para nós, de modo que nós não deixemos que ninguém destrua, apague a sua importância na nossa história. A história é construída exatamente por aqueles que precisam protegê-la de modo coletivo. E essa celebração, deputado Cristiano Silveira, é um importante ato de memória, de cuidar daqueles que foram importantes para todos nós aqui no nosso país. Ivo viu a uva. Ensinavam os manuais de alfabetização. Mas o professor Paulo Freire, com seu método de alfabetizar, conscientizando, fez adultos e crianças no Brasil e na Guiné-Bissau, na Índia, na Nicarágua e em tantos outros lugares descobrirem que Ivo não viu apenas com os olhos. Viu também com a mente e se perguntou se uva é natureza ou cultura. Ivo viu a fruta não resultado do trabalho humano. É criação, é natureza. Paulo Freire ensinou a Ivo que semear uva é ação humana na e sobre a natureza. E a mão, multiferramenta, desperta as potencialidades do fruto, assim como o próprio ser humano foi semeado pela natureza em anos e anos de evolução do universo. Colher a uva, esmagá-la, transformá-la em vinho, é cultura, assinalou Paulo Freire. O trabalho humaniza a natureza e, ao realizá-lo, o homem e a mulher se humanizam. Trabalho que instaura o nó de relações à vida social. Graças ao professor que iniciou sua pedagogia revolucionária com trabalhadores do SESI de Pernambuco, Ivo viu também que a uva é colhida por boias frias, que ganham pouco e comercializada por atravessadores que ganham muito mais. Ivo aprendeu com Paulo que, mesmo sem ainda saber ler, ele não é uma pessoa ignorante. Antes de aprender as letras, Ivo sabia erguer uma casa, tijolo a tijolo. O médico, o advogado ou o dentista, com todo o seu estudo, não é capaz de construir como Ivo. Paulo Freire ensinou a Ivo que não existe ninguém mais culto do que o outro. Existem culturas paralelas, distintas, que se complementam na vida social. Ivo viu a uva e Paulo Freire mostrou-lhe os cachos da parreira, a plantação inteira. Ensinou a Ivo que a leitura de um texto é tanto melhor compreendida, quanto mais se insere o texto no contexto do autor e do leitor. É dessa relação dialógica entre texto e contexto que Ivo extrai o pretexto para agir. No início e no fim do aprendizado, é a praxis de Ivo que importa. Praxis, teoria, praxis. Um processo indutivo que torna o educando sujeito histórico. Ivo viu a uva e não viu a ave que de cima enxerga a parreira e não vê a uva. O que Ivo vê é diferente do que vê a ave. Assim, Paulo Freire ensinou a Ivo um princípio fundamental de epistemologia. A cabeça pensa onde os pés pisam. O mundo desigual pode ser lido pela ótica do opressor ou pela ótica do oprimido. Resulta uma leitura tão diferente uma da outra como entra a visão de Ptolomeu ao observar o sistema solar com os pés da Terra e de Copérnico ao imaginar-se com os pés no sol. Agora, Ivo vê a uva, a parreira e todas as relações sociais que fazem do fruto festa no cálice divino. Mas já não vê Paulo Freire que mergulhou no amor na manhã de 2 de maio de 1997. Deixa-nos uma obra inestimável e um testemunho admirável de competência e coerência. cuidar dessa obra inestimável é tarefa de todos nós. E como me disse uma aluna ao visitar a escola municipal Paulo Freire de Belo Horizonte numa atividade da Comissão de Educação questionada, ela disse eu não gosto dessa escola. Eu amo. E é isso que eles temem. É este amor. E este amor em tempos de autoritarismo é revolucionário. Viva Paulo Freire, viva o seu centenário, viva a classe trabalhadora. Participa da reunião através do Zoom o excelentíssimo senhor deputado federal Rogério Corrêa. Senhoras e senhores, deputado Cristiano Silveira, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patrus, a deputada Beatriz Serqueira e o deputado Marquinhos Lemos farão agora a entrega de uma placa alusiva a essa homenagem ao coordenador da Escola Agrícola Paulo Freire, senhor Gilmar de Souza Oliveira. Solicitamos que se posicionem no local indicado pelo nosso cerimonial. ao final. A placa contém os seguintes dizeres. Em 1921, nascia aquele que viria a ser um dos maiores pedagogos do mundo, conhecido como o patrono da educação brasileira, Paulo Freire revolucionou a pedagogia do país ao refletir sobre a construção de uma escola democrática e propor uma nova relação entre educador e educando, baseada na troca horizontal de saberes e experiências. As obras deste mestre, exaltadas internacionalmente, revelam a necessidade de uma educação autônoma e crítica, fundamental para a formação de cidadãos conscientes e transformadores de suas realidades. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ao reconhecer a importância de Paulo Freire para o Brasil e o mundo, presta a ele honrosa homenagem pelo centenário de seu nascimento. Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021. Deputado Agostinho Batruz, presidente. Aplausos 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 Senhoras e senhores, ouviremos agora o representante do homenageado, o coordenador da Escola Agrícola Paulo Freire, senhor Gilmar de Souza Oliveira. Gente, primeiro a gente tem que, assim, agradecer a Deus por estarmos aqui. Quantas pessoas, quantos educadores do campo e da cidade, quantas lideranças, quantas crianças, jovens, adultos, que não estão no nosso meio, neste momento, e que foram antes, neste fim de semana mesmo, perdemos um grande companheiro da educação, a caiaque Diogo de Vasconcelos, o Romildo, vítima também da Covid, muito jovem. A gente quer agradecer esta casa, né, a Beatriz falou o nome de todo mundo aqui, então acho que está contemplado, né, todos os deputados e as deputadas. Aliás, essa casa nunca negou defender a nossa proposta de educação, educação em alternância, educação do campo. Sempre esta casa esteve ao lado do povo, neste sentido, principalmente. Então, a gente só tem a agradecer, sempre aí junto com a Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícola. A gente agradecer aqui quantos jovens, quantas crianças, quantos educadores, representantes das famílias, das associações, movimentos e entidades parceiros, das EFAs de Minas Gerais, que são 22, das EFAs do Brasil inteiro, que são mais de 200, e as demais escolas de alternância do Brasil e do mundo, que poderiam estar aqui conosco compartilhando. Esta experiência nossa de pedagogia da alternância, ela nasce concretamente nas bases das comunidades, das famílias camponesas, das organizações sociais, movimento da igreja no interior da França nos anos 30. E esta experiência, que não nasceu da academia, se espalhou o mundo afora e a academia entendeu a importância. E chega aqui no Brasil no final dos anos 60. E chega nos anos 80 aqui a Minas Gerais. E nessa trajetória, em algum momento, encontra Paulo Freire com esta experiência fantástica de formação em alternância, a pedagogia da alternância. E é um casamento fantástico a partir daí, que ambos ganharam muito. As escolas de alternância ganharam muito nessa articulação, junto aí, as metodologias de Paulo Freire. E que está aí apropriada, vivenciada por educadores, lideranças sociais do campo e da cidade no mundo inteiro. A gente agradece aqui a cada um também, a cada uma que estão aqui presentes. No caso, uma escola família agrícola, ela tem quatro pilares estratégicos. Um deles é a associação, que é onde estão as famílias, os movimentos, as entidades, os segmentos organizados. Nós temos um outro pilar, que é a pedagogia da alternância. É essa pedagogia apropriada e contextualizada à realidade local. Nós temos o compromisso com o desenvolvimento do meio. Transformar o meio a partir do aprofundamento do conhecimento, a partir daquela realidade ali, local e regional. E temos a formação integral, que permite os jovens, os educadores, os parceiros, as famílias, compreenderem a partir daquela realidade para onde a gente vai caminhar. Então, nesse sentido, a gente agradece aqui o João Paulo Araújo, representando a Câmara Municipal de Acaiaca, porque uma escola família agrícola precisa de ter apoio do poder público, do legislativo, no caso. Um caso muito importante, assim como essa casa a nível de Estado, é as casas legislativas em cada município. O executivo aqui hoje, nós estamos representando o vice-prefeito de Acaiaca, o Robson dos Santos, aqui junto conosco também. Então, o poder público tem um papel fundamental, o executivo. E nós temos a Maria Cristina ali, que é uma das sócias fundadoras da EF, é do Movimento das Mulheres, do Movimento Sindical, Fulieira, né? Até cantamos hoje aqui, fomos comprar os instrumentos e fizemos as músicas lá, e o rapaz ficou muito feliz. Ele falou assim, hoje eu vendi e interagi, porque a gente está inspirado no Paulo Freire. Então, a cultura popular também freiriana é muito importante. Então, o Paulo Freire não é uma referência só para a educação, é uma referência para todo tipo de organização, né? Seja social, cultural. E a gente não tem como falar de uma escola família agrícola, e no caso, num momento como este, a importância de uma escola ser pensada, seja ela no campo ou na cidade, ela precisa de olhar para o chão onde ela está. Ela precisa conhecer aquilo que a gente vem chamando ultimamente, a territorialidade daquele território. E esta territorialidade identificada, aprofundada, ela precisa vir para dentro de um planejamento educativo desta instituição. E no nosso caso, a gente com o Paulo Freire, né? Junto, isso dá força, né? Dá inspiração, nos ilumina, nos orienta, é muita coisa junto. Então, nos permite a fazer com que a gente, enquanto educadores, né? Consiga trazer, através de diagnóstico, do plano de formação, construído ali a partir daquela realidade, trazer para dentro desse processo de formação, a questão profissional, a questão associativa, a questão cooperativa, a questão das comunidades tradicionais quilombolas, os povos originários, as sementes nativas, a água, ecologia, a organização das mulheres, enfim, as medicinais. Tudo isso é possível. E a gente, felizmente, a EFA Paulo Freire, a gente consegue trazer tudo isso para dentro de um planejamento. A gente faz anualmente, no fim de cada ano, um diagnóstico com os vários parceiros, em mais de 30 municípios do entorno, e traz tudo aquilo que está sendo pensado pela sociedade organizada no próximo ano, para dentro de um planejamento sociocultural, educativo. E aquilo tem um papel fundamental dentro do planejamento das nossas sessões leitivas. E a gente tem o plano de formação que vem contribuindo com essa costura, dessas reflexões e dessas vivências, que permite os jovens conhecer, apropriar, vivenciar, e dialogar depois esses novos conhecimentos lá nas bases, junto às comunidades, junto às famílias e junto às entidades, enfim, envolvidos naquele segmento. A EFA Paulo Freire se encontra no município de Acaiaca, que está entre Ponte Nova e Mariana, e a gente tem como municípios, base o entorno, Mariana, Barralonga, Diogo de Vasconcelo, Guaraciaba, Ponte Nova, Porto Firme, Piranga, que está mais o entorno. Mas nós temos jovens no Médio Piracicaba, aqui na Grande BH, na Serra do Cipó, também temos jovens estudando e buscando compreender essa pedagogia para discutir também a implantação de uma escola como essa naquela região. Assim como temos também, em outras regiões, o entorno, ali do Vale do Piranga. E nós temos em Minas, 22 EFAs organizadas aí na Associação Mineira das Escolas Famílias Agrícolas. Já concluiu na EFA Paulo Freire mais de 350 jovens de 61 municípios diferentes. Então, essa juventude tem um papel fundamental, inclusive na provocação, junto às universidades de nossa região, na construção de cursos. Por exemplo, licenciatura em educação do campo, licenças agrárias, enfim, a licena na UFV. Vários são os cursos que vêm sendo construídos para fortalecer todo esse processo. Então, a gente agradece por este momento, agradece muito essa casa, você que está aí na sua casa. É muito importante a gente apoiar as experiências de educação, qualquer processo educativo, mas principalmente aquele que tem compromisso a partir de um contexto local de transformação daquela realidade. E a gente, então, finaliza aqui agradecendo a cada um, a cada uma. Tem pessoas que não estão aqui, que contribuem para este momento, que estão em outros lugares também, neste momento. E eu peço a vocês para cantar comigo. Quando eu falar assim, Paulo Freire vai, 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 aí vocês respondem, Paulo Freire vem, 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 tá bom? Paulo Freire vai, 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 Paulo Freire vem, Paulo Freire vai, 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 Se você participar, Paulo Freire viverá, Se você participar, Paulo Freire viverá. Viva o centenário de Paulo Freire! Viva! Viva! Com a palavra, deputado Cristiano Silveira, coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Agostinho Patruso. Muito boa noite, então, a todas e a todos. Quero aqui agradecer a presença das pessoas que estão aqui compartilhando conosco esse momento da homenagem que a Assembleia Legislativa faz ao centenário de Paulo Freire. Presente aqui, educadores, educadoras, lideranças sindicais, populares, vereadores, vice-prefeito. Então, quero que aqui o público se sinta, ainda que de forma distante, pelo momento da pandemia, mas que se sintam todos e todos abraçados. Quero cumprimentar a Beatriz Serqueira, nossa companheira, deputada, que compartilha conosco esse momento tão importante e compartilha da política, da filosofia freiriana, não somente no dia de hoje, mas ao longo de toda a sua vida. Então, na pessoa da Beatriz, eu quero também celebrar esse centenário do Paulo Freire pela luta que aqui faz nessa casa e fez durante toda a sua trajetória como liderança política sindical. Cumprimentar o deputado Marquinho Lemos, também coautor do requerimento, junto com a nossa bancada, de maneira remota, deputada Leninha, deputado Ulisses Gomes, deputado doutor Jean Freire, também o deputado federal Rogério Correia, que está nos acompanhando aqui pelo Zoom. A companheira Macaé, também outra grande referência na educação de Minas Gerais, hoje vereadora em Belo Horizonte, e também companheira freiriana, do ponto de vista da política pedagógica, não é, Macaé? Então, quero deixar esse abraço de família de educadores, Dona Maria Antônia, as irmãs são todas educadoras. E é o Gilmar, que está aqui conosco, que, então, está representando aqui, ele é o coordenador da Escola Agrícola Paulo Freire, e que aqui, nesse momento, simboliza o homenageado, recebe a placa em nome e referência a Paulo Freire. Eu trago aqui, então, o pronunciamento do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, que registra aqui as suas palavras. Nas palavras de um dos mais destacados pedagogos brasileiros, Anísio Teixeira, educar é crescer, e crescer é viver. Educação é assim. A vida, no sentido mais autêntico da palavra. Na educação, portanto, é tarefa coletiva, indispensável à construção da cidadania, ao prover cada indivíduo, com os meios para o pleno desenvolvimento de seu potencial, contribuindo para a sua realização em todos os sentidos. Nenhum país alcança níveis de desenvolvimento econômico e social sem investimento maciço na educação. Por esse motivo, devemos destacar todos e todas que alcançaram o protagonismo nesse campo, como é o caso do educador e escritor Paulo Freire, que esta casa tão merecidamente homenageia por ocasião do centenário de seu nascimento. O grande educador brasileiro, reconhecido em todo o mundo, Paulo Régulos Neves Freire, nascido em Recife no dia 19 de setembro de 1921, tem seu nome já devidamente registrado entre os grandes brasileiros do século XX. Ainda criança, sua própria alfabetização partiu de palavras e frases ligadas à experiência pessoal, escrita com gravetos no chão de terra do quintal. Esse episódio já insinua o método que, posteriormente, viria a adotar, centrado na concepção do conhecimento como reflexão compartilhada e a teoria conformada pela experiência do cotidiano. Inspirado na realidade nordestina, que, como pernambucano tão bem conhecia, criou um trabalho educativo rápido, de baixo custo, aproveitando os elementos do meio ambiente, nos educando, imediatamente aplicável ao número elevado de pessoas, incluindo aí os adultos. Como consequência, rompendo as limitações entre educação formal e informal, criou um processo de estímulo e valorização da capacidade intelectual de cada indivíduo. Sua influência em diversos países do mundo é identificada em tradições em mais de 20 línguas. Sua obra é estudada em inúmeras nações, o que inclui África do Sul, Áustria, Alemanha, Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá, dentre outras. Esse humanista, voltado para a causa da liberdade da justiça social, tornou-se doutor Noris Causa de 29 universidades de diversos países. Dos muitos livros que publicou, podemos mencionar Pedagogia do Oprimido, escrito durante seu exílio no Chile, terceira obra mais citada no mundo em trabalhos acadêmicos na área das ciências humanas. Além de premiado pela Unesco, foi considerado pela Organização dos Estados Americanos como o educador dos continentes. Exilado durante os anos do regime militar, voltou ao Brasil para implementar com grande esforço os movimentos de alfabetização e de revisão curricular. Profundo conhecedor da sociedade brasileira, iluminou a prática pedagógica com a paixão de educar, conduzindo o processo de aprendizagem centrado no sujeito e não no conteúdo. Desse modo, erigiu uma pedagogia com uma nova abordagem na relação entre educador e educando, que colocava como base do aprendizado a troca horizontal de saberes e experiências. Freire legou aos educadores princípios pedagógicos, como a necessidade de humildade, abertura, tolerância, rigor, diálogo e compromisso na relação com os educandos. A leitura, conforme seu ensinamento, significa o prazer da descoberta e o gosto do conhecimento, levando-se sempre em conta que a leitura das letras não se desconecta da leitura do mundo. A educação para a liberdade, premissa de sua pedagogia, estrutura-se no diálogo e na confiança do educando. A sua obra escrita inspira ideias e nos inquieta, ao mesmo tempo que ajuda os mais necessitados a encontrar sua própria voz em um ambiente, muitas vezes desafiador para o estímulo à cultura, à educação e à ciência ou, em uma palavra, ao conhecimento. Nesse contexto, é muito oportuna a homenagem ao senhor Gilmar de Souza Oliveira, coordenador da Escola Família Agrícola Paulo Freire. No Brasil, inspiradas no modelo francês, a história das escolas familiares agrícolas teve início no final dos anos 60 no município de Anchieta, no Espírito Santo. Em Minas Gerais, uma das referências é justamente a que leva, não por acaso, o nome de Paulo Freire e que se localiza na comunidade Boacama, no município de Acaiaca, na zona da Mata Mineira. Por tudo isso, o pensamento de Paulo Freire permanece atual, merecendo sempre ser lembrado. Homenageando o grande educador, homenageamos também a todos os que, em Minas Gerais, contribuem para semear esperança, com base em uma educação criativa, humanizadora, capaz de modificar o ser humano. Enfim, uma educação que permite realizar sonhos. Uma educação constituída como um ato de amor que se fundamenta no diálogo, em busca de uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável. O nosso muito obrigado. Essa é uma homenagem da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Aproveitamos a oportunidade também para registrar a presença do deputado federal Reginaldo Lopes, outro grande parlamentar que tanto tem atuado na construção da educação do nosso país. A presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa presença e cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de amanhã, dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada.